O estádio municipal Lindolfo Monteiro está há quase duas temporadas sem ter futebol profissional e nem mesmo amador. Interditado por ordem judicial, o estádio começa a ganhar uma nova cara. Obedecendo às exigências da justiça, o estádio Lindolfo Monteiro passa a ter rotas de fugas em caso de emergência. São quatro portões que servirão de saída de emergência. A grama está sendo aparada e a área externa e interna também estão ganhando nova pintura. Ainda serão instalados 32 extintores, o SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, além de barra anti-esmagamento. A última vez que a bola rolou aqui no estádio municipal Lindolfo Monteiro foi no dia 27 de abril de 2014. Na oportunidade, jogaram pelo retorno do Campeonato Piauíense, Flamengo e 4 de julho. Vitória do Flamengo, gol de Juniel. Agora o estádio está passando por reformas. Serão 90 dias. 60 dias já se passaram. 75% da obra já foi concluída. De acordo com informações da empresa que está operando aqui no Lindolfinho, até o final do segundo turno do Campeonato Piauíense, a bola vai voltar a girar aqui no Lindolfo Monteiro.